A IFE, para mim, foi um divisor de águas. Eu tive a oportunidade de conviver durante esses dias com várias empresas brasileiras, com bastante maturidade na franquia, e tive a oportunidade de fazer uma imersão no mundo da franquia mais madura, porque nós tínhamos lá franqueadores do mundo inteiro, e com muitos anos de operações e com muitas operações, nós estávamos muito próximos dessas pessoas. E de lá mesmo, graças a Deus que eu levei duas executivas comigo, porque nós começamos a fazer um movimento de mudança mesmo na nossa concepção de franquias. Nós até então não tínhamos, apesar da Bittencourt ter nos alertado frequentemente, nós não tínhamos consciência da importância da separação da indústria da franqueadora. Porque a gente imagina que isso possa ser administrado de uma forma conjunta, que as mesmas pessoas que administram a indústria podem ter uma visão de varejo, de serviço, de práticas e processos da franquia. Então, isso ficou muito forte. Nós voltamos já providenciando uma mudança física, porque isso representa realmente a ruptura, a franqueadora, entre a franqueadora e a indústria. E uma outra coisa que esse mergulho nos possibilitou foi perceber o quanto nós tínhamos que fazer para evoluirmos como franquia. Então, isso nos fez imediatamente agilizar a contratação de executivos com conhecimento em franquias. Nós estamos agora formando um time que traz essa expertise para que a gente possa avançar mais rápido e possa oferecer um serviço de grande qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.